bom dia meninas olha só que chegou ontem a base nas cinco e meia para mim o notebook que eu ganhei de presente da minhas irmãs a minha irmã Ivone minha irmã Miriam mãe e o Juninho meu sobrinho bom então eu tava sem computador por isso que eu não tava indo no cantinho de vocês tava só com celular tá podendo fazer nada e aí esse é o cabo daí eu não fui no cantinho de ninguém mas agora graças a Deus eu vou né cantinho todos vocês agora é só dar uma reformatada nele reformatada não é configurar certo e bom então é ele é fininho olha aqui ó ele não é que nem o outro que eu tinha da Samsung que era grosso esse é bem fininho e esse ratinha que eu já tinha e o cabo dele também ele é diferente também e se daqui são a garantia e ele gostou aí eu não sei o preço exatamente porque não quiser me falar tá bom é porque bom então aí eles não quiser me falar não tem como eu passar para vocês ok então eu deixei eu abrir ele aqui para vocês verem dentro e olha como que ele é por dentro e ele eu vou dar uma passar um paninho aqui ó ó e apresentam esse ano joguem olha só ganhou o celular ganhei é um tripé e o notebook da da minha família bom então agora eu vou no cantinho de vocês meninas daqui a pouco eu começo ok e fui e o tripé eu hein que a minha irmã Ivone me deu eu não consegui ainda é e usar ele ó ó ele é totalmente diferente do do Samsung eu espero que eu consiga mexer também né nele porque o Samsung quando a gente costuma mexer com uma coisa a gente acha que é tudo igual né mas é realmente a a gente vai acabar se adaptando né e eu gostei muito muito mesmo bom então eu vou guardar essas coisas aqui ó né você quer garantir deixa eu entender né C&A e aí e fui em mim ounce e ela vai pegar a minha avoredinha né bee e fui meninas e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí